Lá vem pela direita por acolpança, autoriza o árbitro, autoriza lá pela direita, amigo torcedor, pra cá e pra cá, de zero a zero, levantou na maca do perto, subiu a zaga, olha aí a tentativa de bola, sobe bem alto ali o Walter, ela fica fora da área, a tentativa fica sendo solta pra Walter, o atacante tentou encerrar junto ao pó da bandeira desse canteiro e seguro no pó da bandeira, se safa da marcação, mas acaba perdendo o domínio. Ela fica de novo pra podir aqui pela direita, que mal consegue chegar na bola, porque aparece na velocidade o Emerson Lima, botou ninho na terra, o arremesso cobrado, Elton Grimaldi apontou a marca de quinze voltas do ponteiro desta primeira etapa, zero, zero pra ponte preta, zero, olha a bobeira aí, zero pra ponte, zero pro São Caetano, levantamento na tentativa na área, cobertura, conserta-se lá atrás, ainda bem, hein, Gabriel? Gabriel! Vacilo do Niltinho, né, atacante, foi lá pro sistema defensivo, tocou errado, conseguiu voltar no lance, mas a ponte com dificuldade nessa construção. Arrancada de novo, o São Caetano vem, pé na direita, Gui Castro dominou, caiu a falta! Pó, para, pó, para, é outra falta pro time do São Caetano, o Gui Castro, o Gui Castro vim de perto ali agora, tem aquele bigodinho que parece aqueles caras do, de faroeste americano, né? Jogo tá parado, é falta, é de longa distância aí, Gabriel! E agora pelo lado direito, né, o São Caetano começa a gostar da partida, foi atropelado pelo Dauan, então é da intermediária, pelo lado direito, Igor Vinhas monta uma barreira, e todo mundo na área do goleirão ponte preta. É de longa distância, lá pela direita, prepara-se o Neto, autorizou, passou o Neto, tirou pro gol, e espalma, voltou, mas lá vai entrando, vai entrando, bate, bate o coração, bateu! Gol, 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 gol! 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 São Caetano! Do São Caetano! Cruzamento na área, o Caetano apareceu, o Dunari botou pro fundo do gol, jogada difícil de defender, jogada difícil de entender, goleiro espalmou, voltou, e voltando, na verdade, o Caetano número quatro, zagueirão na área, sempre assim, não perde a viagem, bota pro fundo do gol, e tira o zero do placar, no Anacleto Campaná, o placar é esse! São Caetano! São Caetano tem o Caetano número quatro! Não tem nada, o detalhe do gol é todo o céu, Gabriel Castro! E é apenas o terceiro gol do São Caetano, neste campeonato paulista, e vi ali, duas falhas, viu, Jarbas? A primeira é do goleiro Igor Vinhas, né, que não conseguiu espalmar a bola, uma cobrança de falta muito forte do Charles, mas ele tinha condição de espalmar a bola. E a segunda, principalmente, do Dauã, porque ele que estava na marcação do Caetano, a segunda bola, o rebote, não tinha ninguém da ponte, aproveitou o zagueirão, do azulão, para abrir o marcador. Olha só, hein, não vence desde outubro, e abre o marcador no Anacleto Campaná, lá São Caetano tem um, a ponte não tem nada. Dezoito da primeira etapa, João Carlos e Freitas, tem como explicar isso aí, João? Tem, é só a gente lembrar de duas semanas atrás, três semanas atrás, lembrar da parecidência, estamos acostumados, viu, é assim mesmo, viu, Jarbas? Mas a ponte começou bem, começou bem, pressionando, marcando pressão, não deixando o São Caetano sair, durou, que é, uns cinco minutos. Pô, o São Caetano saiu, saiu, no momento que saiu, equilibrou, teve aquela jogada duvidosa lá do Walter, né, sorte da ponte que o juiz estava de bom humor aí pro lado dela, ele interpretou que não houve pênalti, mas agora de novo, né, uma bola parada, defesa da ponte já tá com dificuldade, o meio da ponte, né, com dificuldade de marcação, o São Caetano enche de molecada, né, esse, esse, eh, Emerson Lima, Gui Castro, Luizinho, todo jogador rapidinho, né, jogador meninada rápida, só isola o Walter na frente, e já tá levando dificuldade pra ponte, né, a ponto de abrir a contagem. Falou o João Carlos e Freitas, e se falou, tá falado. Na Lusa Locadora, você também pode comprar seu semi-novo, consulte planos, dirija com respeito. Sai jogando no campo de defesa, o time do São Caetano, recuo pra saída do goleiro Luiz. Um abraço pro Saulo Carvalho, tá ligado na nossa transmissão, mano, Saulo. Obrigado pela audiência, meu garoto. O Felipe e a Maurem, tupeva, torcedores da ponte ligados à nossa transmissão, no Futebol Globo, CBL. Aparece ele pela esquerda, Luizinho, olha aí, errou, recupera, o azulão, vem. Bona lançada com a Emerson, Emerson Lima pela ponta direita, abre curtinha pra Naciel, levantou pra entrada, ela grande, ela passou por Luizão. Eu, Apodi, corre aqui, dá um pique pra evitar a saída ali, Bona, no seu campo de defesa. Estamos caminhando pra quase vinte voltas, o ponteiro desta etapa primeira. Apodi arranca, aqui pela direita, ultrapassa a metade de virgamado, vai embora Apodi, passou por um, derrubado pelo segundo. Derrubado, derrubado não, atropelado, fica caído, apodinha, falta, por exemplo, a ponte cobrar, um pouquinho além da metade do campo. Amigo torcedor, olha o tempo que o tempo tem. Elton Grimaldi já apontou vinte voltas, eu repito, vinte, primeira etapa. Vem comigo, que eu falo o tempo e o placar do futebol ao vivo, em São Caetano, na Nacleta, o campaná do placar é esse. São Caetano. São Caetano, o Caetano fez, viu? Ponte preta. Ponte não tem nada. O tempo do jogo. Oferecimento, Grupo Madri Segurança. Chame três três quatro um sete três três três. Roberto Diogo, central da bola. Libertadores da América. Tivemos hoje no Maracanã, agora à noite, Fluminense um, gol de Fred, River Plate também um. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Lá vem de novo, lançamento pra entrada da grande, era tentativa da Podi, cobertura da zaga. Apareceu o Polidoro, botou essa bola pela linha lateral, arremesso, chamaram lá pro time. Outra vez da Ponte Preta, cobraram aqui pela direita. O cara que tá ouvindo a gente lá em Santarém, no Pará. Um abraço aí, meu garoto. Luiz Abreu. Opa. Um abraço, Luiz. Levantamento de bola pra entrada da grande, ela passou, Paulo Sérgio sobrou pra tentativa de Moisés. Faz a finta, dominou, um pouco mais atrás. Recuperou, perna esquerda, tirou pro gol, fácil pra saída do goleiro. Outra boa trama, mas parece que o negócio tá meio desconjuntado aí, não é, Gabriel? É, a melhor oportunidade foi no primeiro lance, né, que veio o cruzamento, o goleiro Luiz não saiu, o Paulo Sérgio não conseguiu aproveitar. No segundo cruzamento, aí foi um treinamento, né, deu um balãozinho na bola o Yuri, e aí ficou fácil pra defesa do goleiro de São Caetano. Passados vinte e duas voltas, etapa primeira, um a zero pro time do São Caetano, o futebol globo CBN, pode ligar, aqui tá em jogo. A Unimed Cantinas patrocina o vôlei de Cantinas e apoia projetos como a Orcante. Unimed Cantinas, nossa força é cuidar de você. Aparece no campo de defesa, de novo, o time do São Caetano. Aparece lá atrás, tocando na bola um pouco mais à frente, com a chegada de Caetano. Acaba errando, quase que pega o rebote a ponte, bola solta com o Neto. Aparece pra Brás, volta a jogada, tabela no campo de defesa. Ele pressionado, preferir voltar essa bola um pouco mais atrás pro Polidoro. Polidoro levanta essa bola no campo de ataque. Aparece Luizão, cortou, recupera, fica pra Moisés. Moisés arrancou pela ponta esquerda, botou o Polidoro na entrada da grandeira, vai bater. O Niltinho vai bater pra boca do gol, cortou a trajetória da bola. Ficou fora, Dauan, pegou o rebote, levantou. Aí é o Polidoro. Ela vai ficar pela linha de fundo, tiro de meta. Com muita facilidade pro time do São Caetano sair jogando. Outra boa arrancada, fazendo, claro, um pouquinho de dedicação dos caras lá na frente, né? É, a chegada foi boa de novo, apertando várias vezes. Tá madurinho o gol de empate da Ponte Preta. Amigo torcedor do Anacleto Campanella, pra você ligado na nossa transmissão. Luiz, goleiro do São Caetano, vai com, né? Sem pressa alguma pra cobrança, tiro de meta, né? Vai pra cobrança, bota o pé direito na bola, lança lá no campo de ataque. Quem aparece é Emerson Lima, meteu a testa na bola. A sobra fica um pouco mais atrás pra Gui Castro. Gui Castro rolou um pouco atrás também pro Neto. Neto pressionado, prefere voltar ainda mais. Abre pra chegada de Polidoro. Recupera o número três, Polidoro tem gol, domínio de bola. Bola recuperou, voltou, sai de dois atacantes da Ponte Preta. Sai jogando aqui pela esquerda com a chegada de Caetano. Vai fazer o lançamento, bota no corredor central. Que aparece é Gui Castro, Gui Castro domina, vira o jogo. Bota na Ponte Esqueda, que aparece pra fazer o levantamento de bola. Olha o São Caetano na entrada da grandeira. Vai virar, vai virar. Mas aí acabou saindo e o arbitragem apontando aí o impedimento do cara aí, não é, Gabriel? É lateral. A bola acabou saindo ali, não conseguiu dominar ali o Daciel. O Apodi até parou ali no lance lateral pra macaca campo de defesa. E ele reclama ali com os atacantes. Pede a chegada de alguém, dá um chutão na bola. Não estão se entendendo neste momento do jogo, não. Mas porque ele espera ali, né? Tem um caminhoneiro vindo nessa transmissão lá em Ponta Grossa. Alô, pé de vento, abraço, meu garoto. Anda pelo Brasil de caminhão vindo a gente, que legal, né? Obrigado aí. Que bom saber que a gente faz companhia pra você na boleia do caminhão, não é assim que fala? Boleia do caminhão. A jogada vem de novo lá pro campo de ataque. Lá vem outra vez o azulão. Rola a bola pelo corredor central, bola com a chegada de Neto. Neto caminha, bota a pé da ponta direita, ligação, fica de novo. O braço pro Neto, Neto empurra a pé da direita pra Daciel. Olha o azulão na entrada da grandeira. Rolou pra boca do gol pra Gui Castro. Vai virar de fora da área. Então, escorrega pra fazer o chute e vai embora pela liga de fundo. Sem nenhum perigo aí. O Gui Castro escorregou na hora H, na casca de banana, Gabriel. Exatamente. Ele viu alguma casca ali no gramado, acabou escorregando. Deu uma linda driblada ali o Luizinho, camisa 17. Viu o Gui Castro, só que na hora do chute acabou escorregando. Apenas cheiro de meta pra macaca. É o futebol ao vivo, o Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Regato, móveis planejados com tradição e qualidade em vinte vezes sem juros. Acesse regato.com.br. Houve uma falta aqui no campo de defesa da ponte. A foi cobrada. Bola dançada lá pela esquerda, que aparece pra velocidade é Yuri. Yuri domina, sai da marcação dupla, escapa de um, escapa de dois, faz a ligação. Moisés corre pela esquerda. Olha aí! Vem ponte de novo na entrada da grandeira. A cobertura apareceu pra cortar ela no Daciel. Cortou, mas ela fica fora da área ainda no campo de ataque do time da Ponte Preta. Tocando bola no campo de defesa, amigo torcedor. E aí, outro recuo, promissão. João Carlos e Freitas. Galera do WhatsApp perguntando aqui, João. Tá fácil fazer o empate ou tá perigo a tomar o segundo aí, João? Ah não, tá com dificuldade, né? O time despadronizou. A ponte é assim, né, Osabos? Ela demonstra falta de confiança, falta de padrão. A jogada que ela tem, essa é a jogada, né? A jogada que nós acabamos de ver. Quem jogou, quem fez a ligação pro Apodi foi o Luizão. Então você já percebe que o time tá desarranjado. Ela solta o Apodi, o Apodi é um ponto à direita, né? Essa jogada que ele vem de trás. Aí você fica olhando onde é que tá o Niltinho, porque normalmente aquele espaço teria que ser do Niltinho. O Niltinho tá flutuando, né? Hora aqui atrás, já deu um passo errado aqui atrás. Hora lá no meio. E nunca aqui na posição que a gente entende ser a dele. Então é um time desconjuntado, falta confiança. O time da ponte é um time nervoso, um time sem confiança, atrapalhado. Você vê que não tem uma sincronia. Tudo isso vai atrapalhando, né? Isso vai somando, vai somando. E acaba que o resultado não vem. Então, por enquanto, o São Caetano tá mais assentado. Tá botando velocidade nas costas do volante, nas costas do Dauan. Porque o Leonore também tá aí procurando seu espaço, não tá achando. E o São Caetano tá trabalhando com espaço por ali, né? Já deu... Teve a falta, teve agora esse chute do Gui Castro. Algumas articulações. Então, na verdade, nesse momento, quem tá mais assentado na partida é o São Caetano. Falou, João Carlos de Freitas. Se falou, tá falado. Na Lusa Locadora, você também pode comprar seu seminovo. Consulte planos. Dirija com respeito. É, o futebol ao vivo. Aqui pela esquerda, futebol Globo CBN. Arranca de novo o time da Ponte Preta. Aqui pela direita, tentativa de Emerson. Emerson recuperou, voltou pro time do São Caetano. Sai jogando, prende a bola, sai da marcação. Escapa de um de dois. Paulo Sérgio encostava, ela fica... Recua outra vez pra saída do goleiro. Luiz do São Caetano sai pra fazer o domínio. Entrega curtinho pra Polidoro. Polidoro prefere ver o jogo. Ela na direita, ele prefere na esquerda. Abre curta, Samara na jogada. Recupera, entrega um pouco mais à frente. Caetano pra Emerson. Emerson empurra a ponta esquerda. Bala com a chegada de Darciel. Darciel botou na entrada da grande Ana Luizão. Desce na bola, devia, tira o perigo. Mas o São Caetano pega o rebote. Rolou, Gui Castro botou na ponta direita pra chegada outra vez de Luizinho. Vem pro levantamento de bola. Luizinho voltou. Tabela curta de novo, de novo. Recupera. Aparece Yuri. Yuri pra Moisés. A tabela fica de novo. Seira do Sul tá pela metade do campo. Busca o jogo. Ali o Paulo Sérgio, o atacante. Enrolou demais. Puxou a camiseta. Tentou recuperar de outro jeito. Não teve aí a oportunidade de voltar. O domínio da bola. O São Caetano pega o rebote. A tabela fica de novo lá pela direita pra Luizinho. Levanta essa bola pra entrada da grande área. Chega na cobertura. A zaga da macaca. Conserta. Com tranquilidade no campo de defesa. Aparece lá atrás o Moisés. A tentativa era um pouco mais à frente. Na busca lá de alguém. Mas aí chegou a zaga do time do São Caetano. Levantamento de bola na entrada da grande área. Sai o Igor Vinha. Sai o goleiro do São Caetano pra fazer a defesa. Ele se apanha a resposta no jogo. Bola movimentada no campo de defesa. Aparece Renan. Renan rola a bola. Olha aí o Camilo. Botou pra Moisés. Pra ponta esquerda. Lá vem de novo a macaca. Vai virar. Vai tirar daí. Empurra. Rola a bola. Rolou a bola pela ponta esquerda. Levantamento na entrada da grande área. Afasta a zaga. Insiste na marcação. Tirando o perigo de novo na entrada da grande área. Olha aí. Outra boa chance da ponte. Tá madurinho. Gol de empate. Arranca aqui o São Caetano pela ponta direita. Vai embora. Luizinho carimbou, enrolou, foi seguro, empurrou na tentativa do Bicastro na corrida. E aí, claro, o zagueiro sentiu toda a pressão. Falou, peraí. Eu botei essa bola pra escanteio. E foi que fez o cara aí, não é, Gabriel? Impressionante, né? O Walter ganhou na velocidade do Juan Renato. Aí o zagueiro da ponte conseguiu voltar no lance. Sentiu pressionado. Não voltou pro Igor Vinhas. Não jogou pra lateral. Jogou pra linha de fundo. Escanteio São Caetano, lado direito. Lá pela direita, olhando pra tela do celular, à direita do teclado, olhando pro painel do seu carro e também à direita, viu? Prepara-se pra cobrança. Lá vem São Caetano, vai vencendo o jogo pelo placar de baseiro. Perna à direita, levantou no alto. A zaga da ponte corta, empurra pela linha lateral, arremesso manual. Outra vez pro time da BC cobrar. No atleta, o Campalera, amigo torcedor em São Caetano. Lateral vai ser cobrado na pera direita. Enrola um pouco, claro. Esperando o posicionamento do companheiro na entrada da grande área. Faz a ligação, botou pra Gui, Gui, Gui. E na bola, o Gui Castro perdeu. Dominando a sombra de novo pro time da Ponte Preta. Busca o jogo lá atrás. A ganca a ponte de novo. Rola a bola, Renan. Com o Dawan. Bota na ponta direita pra Podim. Ele faz o break, contorna da jogada. Espera aí a chegada do zagueiro. Evita a sede de bola. Prefere voltar um pouco ainda. Ela acaba ficando com o Luizão do campo de defesa. Luizão, lance essa bola. Além da metade do campo. Rola a bola lá pela ponta esquerda. Arranca, arranca na corrida. Lá vem Uri. E Uri abre essa bola pra tentativa do Moisés. Tentou fazer a ligação. Bateu na zaga. Cobertura de novo pro time do São Caetano do campo de defesa. E houve um desvio na sequência. Fica de novo pro São Caetano insistir. E aí, arbitragem está parando o jogo pra apontar uma falta pro time do São Caetano. Amigo torcedor. Olha o tempo que o tempo tem. Elton Grimaldi já apontou trinta. Agora trinta e um passados essa primeira etapa. Vem comigo. Eu vou girar o tempo e o placar do Aracleto Campanella. Futebol ao vivo, Globo, CBN. E o placar é esse. São Caetano. São Caetano tem um. O Caetano quatro que fez, viu? Ponte preta. E a ponte não tem nada. O tempo do jogo. Oferecimento. O Grupo Madri é especializado em vigilância patrimonial. Central da bola, Roberto Diogo. Copa Sul-Americana. O Bragantino largou bem. Dois Bragantino. Um Tolima em Bragança Paulista. Futebol, Globo, CBN. Pois é. Futebol, Globo, CBN. Nos aplicativos da Globo, CBN. O Pelo Rádio, noventa e nove, vira o gola um. Vem ponte. Bola lançada pra entrada na grande área. Camilo dominou na boca do gol. Bate, bate, coração. Bateu. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. É na ponte. Cruzamento na entrada na grande área. Levantamento pra Danilo. Ele entrou quase com o bola e tudo pro fundo. No gol do goleiro do São Caetano. Gabino Capitão não perdoa a marca Caetano Capitão, empato o jogo, amigo torcedor com um pouco mais de meia hora da primeira etapa gol, 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 gol no Anacleto Campana, no placar é esse um São Caetano também um, o detalhe do gol é seu Gabriel Castro enquanto o VAR analisa se a bola tocou no braço ou não do Camilo a jogada começou com o zagueiro Luizão fez o lançamento pro Niltinho onde o João Carlos de Freitas cobrou, quero ver o Niltinho no ataque é a posição dele na ponta direita e ele estava lá dessa vez cruzou de pé na esquerda e o Camilo chegou a bola, bateu na barriga, no peito, morreu no fundo das redes tudo igual se o VAR autorizar São Caetano um ponto e um, José Cláudio Rocha Filho analisando o lance e o árbitro Adriano de Assis Miranda aguardando esta confirmação é antigamente o cara falava assim né Diogo o que é que cê viu que eu não vi? o que é que o VAR viu que eu não vi hein Diogo Carlos? ele tá analisando a posição do Niltinho o Niltinho o Niltinho não sei como é que tava eu também confesso a você que no ângulo que a gente viu aqui não dá pra precisar e é um VAR mesmo pra resolver né? esse é um VAR né cara? o VAR é isso aí pra quem gosta é um prato cheio mais de 100% acho que 70% é bom o VAR não é João? ah eu não sei eu não sei eu já sou já penso diferente mas é outra coisa também que não tem volta né? é verdade ele veio pra ficar nós temos que nos acostumar é um é um outro conceito você vê o Google você a olho nu assim você não vê nada mas a tecnologia ela é capaz dessas ela é um microscópio é tem alguns torneios aí que os caras falaram que não tinha VAR porque era caro que é caro também isso aí né João? pra ter esse pessoal valeu o gol Niltinho em posição irregular anulou o gol então né? ah rapaz aí tá revendo o lance aí o cruzamento na entrada da grande área lá é é isso mesmo confirma João é isso mesmo na sua opinião como é que é é isso mesmo VAR anulou o gol será? não já anulou já então mas na sua opinião você acha que foi correto isso João? ah eu que eu não vou discutir com o VAR né? eles traçam a linha e na linha eles eles detectam né? eles estão estão dizendo aí pela pela tecnologia que ele estava em condição irregular né? o que que nós vamos fazer né? não há comentarista que possa você tem que entender compreender é verdade e é assim mesmo né? tava pela linha traçada lá é e o narrador tem que narrar tem que narrar porque você aí fica estranho né? é o jogador tem que comemorar é assim é uma outra é uma outra realidade é difícil de a gente acostumar mas tá instalado né? vamos acostumando falou João Carlos e Freitas e se falou tá falado na Lusa Locadora você também pode comprar seu seminovo consulte planos dirija com respeito 36 e tem cartão amarelo em campo aí Gabriel Leonaldi camisa dezoito né? deu uma entrada um pouquinho mais forte pra cima do Neto camisa oito no lance anterior teve a lei da vantagem agora que é lateral pra equipe do São Caetano Leonaldi camisa dezoito amarelado prepara-se pra cobrança de falta o time do São Caetano não tem muita pressa ela acabou ficando depois um tempo pra lateral né? vai remesso manual levantamento vai na área é o São Caetano que aperta ali no placar de uma a zero então você reveja aí uma a zero o gol foi anulado ainda o São Caetano continua na frente mas ainda tem chance a macaca rola a bola Camilo pro campo por ataque marcação é solta acaba parando no braço fica a pena amiga direita de novo o time do São Caetano Camilo na marca de 37 37 na primeira etapa no Anacleto Campanera do ABC o ABC o ABC que ficou ABCDM tem Mauá e rapaz cada dia que passa aumenta esse negócio aqui lateral vai ficar no tramês pro time do São Caetano cobrar aqui na esquerda da Ciel vai pra cobrança bota lá na área olha o São Caetano pra boca no gol Gui Castro rolou pela ponta direita pra Luizinho vai virar a perna direita tirou pro gol testou a bola passa na cara do gol e sai vai pela liga de fundo o número dezoito no São Caetano até que tentou domina mas sai com bola e tudo vai embora pela linha de fundo futebol ao vivo Globo CBN você nunca viu tanto craque junto fale com os especialistas da visão investimentos e tenha acesso a carteira BDR Safra resultado de onze por cento em fevereiro aqui pela direita o time da Ponte Preta tem outra arrancada aparece pra dominar quem aparece pra fazer o levantamento de bola um pouco a frente ali a chegada de Uri rola a bola um pouco a frente abre pro Luizão bota pra outra vez aqui pela direita pra Apodi Apodi na corrida perdeu aparece o Emerson Lima volta jogada a tabela fica atrás pra tentativa de bola do Charles levanta a bola para no Luizão ele fica dominando do campo de defesa pro time da Ponte Preta já rola a bola no corredor central Niltinho pede dá o empate um pouco mais à frente a ligação fica pela ponta direita tentativa de Niltinho botou aqui pro Apodi pela ponta direita Apodi pressionado por dois prefere voltar rolar no corredor central prefere ver o jogo lançada pra Moisés Moisés puxou arrancou pra entrada na grandeira dois na qual ela fez a finta diminuou pra Moisés de novo Camilo pro Moisés tocou deu de novo nas pernas da zaga tinha um monte de perna na frente aí a bola parou ela acaba voltando ainda pra Camilo pela direita Camilo virou pra Yuri na corrida pela ponta esquerda vai ao fundo levando mas demorou demais pra cruzar meu filho apareceu a zaga do São Caetano botando essa bola pela linha lateral arremesso manual ele mesmo Yuri vai pra cobrança 1x0 pro time do São Caetano ué mas você não arrongou agora pouco da ponte pois é mas não claro viu tá 1x0 lá vem de novo o São Caetano às vezes o cara esse olhar do anel o cara dá aquela cochilada né fala ué mas não tava 1x1 então anulou lá vem outra vez outra vez pra entrada na grandeira rolou na boca do gol vai bater pro gol Moisés atirou catou o goleiro de novo no cantinho cê viu essa aí Gabriel? eu vi sim Moisés da ponta esquerda foi pro meio cortou o braço e bateu só que da intermediária sem muita força centralizado onde estava o goleiro Luiz quase 40 estamos partindo pro finalzinho do primeiro tempo Futebol Globo CBN pode ligar aqui tem jogo o diferencial dos acessórios três vias é que você compra e já sai com o seu produto instalado use cinto de segurança lateral cobrado do peito olha a virada do Gui olha aí Gui rolou na entrada da grande área tentou pegou o Luizinho perdeu rolou Gui na tentativa ele faz a fita é bom esticar levantou na área apodi corta a trajetória da bola ela acaba ficando outra vez com a chegada de Paulo Sérgio dominou antes do Paulo dizia botou essa bola pela linha lateral vai ficar pra remesso manual amigo torcedor outra vez pro time da ponte preta cobraria ela já foi feita aparece de novo no seu campo de defesa amigo torcedor olha o tempo que o tempo tem Elton Grimaldi já apontou quarenta passados primeira etapa vem comigo que eu vou girar o placar do Anacleto Campanella peraí apodi vem pela ponta esquerda perna de esquerda levantou mas pra quem foi essa aí apodi ela vai embora pede desculpas tentou cruzar tentou chutar não fez nenhuma coisa nem outra girando placar Anacleto Campanella Futebol Globo CBN é esse São Caetano um ponte preta zero o tempo do jogo oferecimento Grupo Madri Segurança chame três três quatro um sete três 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 central da bola Roberto Diogo Sul-Americana lá no Paraguai continua zero Corinthians zero River Plate de Assunção estamos com trinta do segundo tempo Futebol Globo CBN pois é arranca a ponte aqui pela esquerda Nilthio ficou caído pó parar pó parar é falta Gabriel do meio da rua e vinha da direita né ele tem muita velocidade a hora que ele tava armando pra fazer a batida o Emerson Lima calçou o jogador ponte pretano a quatro cinco passos da área uma falta perigosíssima pra macaca um pouco mais pro lado direito Camilo de perna direita e Yuri de perna esquerda já estão na bola pode ser agora o gol de empate hein Jarbas quarenta e duas voltas três pela minha cronometragem pra acabar o primeiro tempo Edonga a distância toma a distância claro a ponte preta pra fazer a tentativa e buscar o segundo gol de empate segundo gol do jogo né que o primeiro não deu certo autoriza o árbitro Camilo fica de costas pra barreira conversando né pra que o cara não possa ler os lábios dele o que ele tá falando né sabe aquela virada de rosto que o cara dá assim pra não entender o que o cara tá falando autoriza o árbitro são quatro na barreira Adriano de Assis o árbitro do jogo Camilo é o mais perto da bola agora tomou um pouquinho de distância pé direito Camilo rolou pra entrada na grandeira tentou Ford vai embora pela linha de fundo esses ensaios que eu não entendo cara ou o cara chega atrasado ou ele nem vai o Gabriel poderia ter batido direto né tava perto ali da área e como o João falou falta um pouco de confiança também ao atleta né tentou fazer o cruzamento muito forte né não tinha ninguém ali no segundo pau direto pela linha de fundo apenas tiro de meta São Caetano vai vencendo depois de seis meses já quarenta e três é o finalzinho da primeira etapa Futebol Globo CBN você nunca viu tanto craque junto Rocha Autopeças há vinte e oito anos oferecendo peças de qualidade com preços justos acesse o site rochaautopeças ponto com ponto BR escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você faça revisão em seu veículo regularmente jogando pela direita de novo arrancou o time do São Caetano mas a bala foi fora vai ficar pra tiro de meta de novo pra ponte cobrar do campo de defesa aparece Yuri abre curtinha campo de defesa prefere fazer ligação abre pro Juan o Anganato bota o pé esquerdo na bola lança lá na corrida ganhou na velocidade pela ponte esquerda por baixo o polidor apareceu empurra a bola pela linha da tela o arremesso manual atrapalha outra boa arrancada da ponte lateral foi cobrado aparece o Paulo Sérgio Mato no peito ela acaba ficando na metade do campo com a escada de Leonardo mas aí foi uma falta ficou caído o jogador da ponte preto e o árbitro bota a mão no bolso Gabriel Gui Castro né? camisa 10 chegou completamente atrasado quase uma agressão pra cima do Dauan porque ele cabeceou e ele deu um chute ali na coxa do jogador ponte pretano amarelo ficou barato ali Gui Castro camisa 10 44 tempo vai passando amigo torcedor vamos saber quanto o árbitro vai dar mais aí né? a falta vai ser cobrada mas que demora cobrada mas que demora cobrada mas que demora